o pessoal como ficou depois o salpico pronto o Alex fez bem fechado bem grossão assim sabe para proteger bem o tijolo mesmo que ele ficou muito tempo sem reboco e aqui é praia essa parte tem que ser bem feita e aqui é minha a fundação aqui né a gente fez bem alto da oficina dá uns 60 centímetros da altura da rua do meio da rua então eu não tenho problema de umidade aqui embaixo é mas eu tenho uma infiltração nessa parede entre a minha do vizinho e vai ser resolvido também agora já o meu vizinho aqui é muito gente fina eu tenho que rebocar primeiro a parede lá por fora para depois colocar parece que é algerosa o nome lá então depois eu posto mais vídeo para vocês tá pessoal quero também melhorar essa afiação tá muito feita aqui quem não conhece não acompanha o canal desde o começo aqui era só uma meia água que tinha esse risco que tem ali no chão até lá pavilhão aqui tem 6 por 6 tem 12 por 20 então aqui é 6 metros aqui até a parede dá 6 metros que era a metade da minha oficina era uma meia água que tinha aqui que até o banheiro ali que dá 12 metros de comprimento no caso de lá até lá dá 12 então era 6 metros aqui por 12 e uma meia água dentro da oficina entendeu tá bagunçado que eu tô tentando fazer mas como arranja tô fazendo também motor da ranger ali então foi feito telhado também então haja dinheiro para tudo tá galera quando vocês comentam aí os vídeos vocês curtem vocês estão me ajudando e muito tá agora tá tudo bagunçado devido a obra aqui que eu tive que tirar todas as coisas que tinha lá naquele canto para cá mas aos poucos nós vamos se organizando tá pessoal muito obrigado pelas curtidas de vocês pelos comentários tem me ajudado muito tá bom forte abraço aí valeu o que eu tô tentando ficar na fossa acontece né O que é isso? 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 O que é isso?